E aí galera, sou o jovem, estou de paraquilismo aqui da Queda Livre Sabadão de sol, fazendo um salto agora com o Rafael E aí Rafa, beleza? Beleza Veio a família inteira aqui para se viar E aí cara, tudo bem aí? E esse dinossauro aí cara? Beleza? Daqui a pouco a gente está de volta, beleza? Rafa, a gente precisa filmar o treino Vamos lá fazer mais uma vez Chega aqui por favor Vamos lá Rafa Deita aqui de frente para mim por favor Segurando o equipamento Levanta a cabeça, quando eu falar saiu, você joga a perna Saiu Estamos caindo Dê toquinho no braço, abre os braços Cadê o sorriso no rosto? Bora para o céu? Bora lá, pode levantar Isso aí, bora lá Isso aí, bora lá Você vai levar o treino Fora o treino Tá mais sobrado Isso, o bracinho, aperta a mão Corta mais, tá? Ah, bora lá Vai, deixa a mão Vai, ombro Não faz de portuguda não, aí tá bom Vamos lá, a reconstrução Dá de fora Vá, bora lá 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 Vai! Eu não ativa, eu não percai. Beleza, que seja, que é? Vai! Olha o que está! Que é o que está! Que é o que está! Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Eu estou livre agora, para sempre Valeu Valeu irmão Valeu 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 E aí Rafa Valeu pelo salto Obrigado jovem É isso aí Rafa Muito obrigado, mandou bem demais Valeu Rafa Valeu Rafa Valeu Valeu Valeu